Oi, tudo bom? Tô meio lerda, acabei de acordar, gente, não reparem nisso aqui não, porque eu passei cúrcuma na espinha, tá? Hoje eu vim ensinar uma receita muito bacana pra vocês, que é um pré-shampoo ou pré-poo, como vocês preferirem chamar, caseirinho. Essa receita aqui, ó, pra ser aplicada aqui, bem próximo da raiz, até as pontas do cabelo. Essa mistura, gente, ajuda a encorpar o cabelo, engrossar fios finos e ralos, trata o ressecamento, pontas duplas, o cabelo que tá elástico, que tá poroso, sabe? Pois ajuda também a regular o pH do cabelo. Enfim, gente, essa receita hidrata, nutre bastante e eu já vou falar pra vocês agora no começo do vídeo como fazer uso dela, tá bom? Porque é sem mistério. Bom, pré-shampoo, né? Já tá falando que é pra vocês usarem antes de lavar o cabelo. Então aplica, próximo da raiz, até as pontas. Antes de lavar o cabelo, tá? Com o cabelo sujo mesmo, vai passando e vai promovendo o enluvamento, tá? Vai massageando. E depois de aplicar em todo o cabelo, vocês vão fazer um coque baixo aqui e vai deixar agir por, no mínimo, duas horinhas, tá bom? Vai hidratar muito o cabelo, vai hidratar, vai nutrir bastante e vai ajudar a recuperar os fios, principalmente as pontas, tá bom? Então é isso. Eu espero muito que vocês gostem da receita. Deixa teu joinha, minha apoia, tá? E agora vamos lá com o passo a passo aí dessa receita maravilhosa. E para esse pré-shampoo poderoso, eu vou começar adicionando nesse potinho, três colheres de óleo de coco. A colher que eu vou estar utilizando, gente, é uma colher de 15 ml, tá bom? E o óleo de coco que eu vou usar é um óleo de coco caseiro, que foi feito em casa. Eu aprendi com a Ju, se vocês quiserem que eu ensine para vocês, é só me falarem aqui nos comentários, que aí eu gravo um vídeo e posto aqui no canal, tá bom? Gente, o óleo de coco, ele contém vitamina E, gorduras saturadas, ácido láurico, que além de engrossar os fios, nutre profundamente, ajudando a reter a umidade dentro do cabelo. E usado regularmente, ele ajuda a recuperar os cabelos secos, danificados, e ele também ajuda a deixar o cabelo mais macio, brilhoso, forte e desmaiado. Gente, esse óleo, ele também recupera a elasticidade dos cabelos, pois ele é ótimo para repor massa capilar e também controlar o frizz, tá? Agora eu vou adicionar 3 colheres de 15 ml de óleo de rícino. Sempre que eu mostro esse óleo, todo mundo me pergunta onde que eu compro ele. Esse daí, minha sogra traz de fora, pelo rótulo já nota-se, né? Mas, gente, ó, é o óleo de rícino que vocês encontram em farmácia, tá? Qualquer um. Enfim, o óleo de rícino ajuda a fortalecer os cabelos, combate a queda de cabelo também, combate a quebra dos fios, contém vitamina E, minerais e vitaminas que auxilia no crescimento capilar. Ele também trata a calvície, a alopécia, diminui a caspa, hidrata e recupera os fios profundamente, encorpa os cabelos. Ele também ajuda a selar as cutículas da fibra capilar, dando brilho e força. E ajuda a tratar as pontas que estão bem danificadas, nutrindo bastante o cabelo. Agora eu vou adicionar 3 colheres de 15 ml de mel. Lembra que eu falei pra vocês que é tudo na mesma proporção? Então, gente, o mel é fonte de vitaminas, proteínas e minerais. Ele retém a hidratação no cabelo, melhora a elasticidade dos fios. E aja também como um condicionador natural. Vai fechar a cutícula do cabelo, deixando os fios selados e com muito brilho. Além de deixar o cabelo mais emoliente e super macio. E pronto, gente. É só isso que vai nessa receita de pré-shampoo caseiro. Agora é só misturar bem e essa receita já tá pronta pra uso, tá? A durabilidade dela é de 30 dias e ela não deve ser guardada na geladeira. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar pra vocês é que vocês podem utilizar ela nas misturinhas de nutrição na etapa do cronograma capilar. É só vocês adicionarem uma colher dessa mistura no creme e fazer a nutrição capilar de vocês normalmente, tá? Gente, volto a repetir. A receita é pra ser usada antes de lavar os cabelos. Então, apliquem no cabelo, façam massagem, enluvem os fios, façam um coque baixo, deixem agir por no mínimo 2 horas. E depois é só lavar o cabelo normalmente, tá? Quem quiser pode fazer uma hidratação ou uma nutrição logo em seguida, fiquem à vontade. Mas criem um hábito de usar pré-shampoo antes de lavar os cabelos, tanto pra proteger o cabelo na hora da lavagem, evitar o ressecamento e tratar as pontas e o comprimento que estão bem ressecados. Mas o ponto principal dessa receita é engrossar os fios finos e ralos e encorpar as pontas, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, por favor, deixa teu like, comenta, compartilha. Um enorme beijo, obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!